A CIDADE NO BRASIL Minha força não é bruta Não sou freira, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda O meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda O meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Sou rainha do meu tanque Sou pago de nada no paloque Forma de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda O meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda O meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem E aí E aí E aí Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta